Olá! Quem vos fala é Edun e bem-vindos a mais um vídeo da série Rise of the Tomb Raider. Lembre-se que esse vídeo foi todo feito ao vivo, essa série foi jogada ao vivo, meu canal vai estar na descrição. Também tentei deixar ele o mais objetivo possível, deixando apenas as missões principais e secundárias mais legais. E é claro, de vez em quando aí vai ter aquela engasgada na gravação bizarra desse jogo. Mesmo com um jogo fluidinho pra mim. Sabe como é que é? Dá o like, que é muito importante, se inscreve, ativa o sino e fica ligado na playlist na descrição pra acompanhar a série inteira. Também na descrição vai ter o meu canal de lives, como eu já falei, e outras coisinhas interessantes. E comentem aí que o feedback de vocês é muito importante. Mil beijos pra vocês, obrigada por assistir, obrigada pelo gostei e bora começar. Eita! Recebido pacote vida e morte, vai no mercado resgatar, cidade perdida. Olha que legal, cara, cidade perdida. Esse é o seu objetivo de todo explorador. Ir na cidade perdida. Não, aquele jogo sólido, eu quero dizer, muito firme, muito suficiente pra quebrar o seu braço. Olha isso. Parece que tem só assim, como é que eu vou dizer, pessoas que moravam aqui, não eram exércitos ou coisa desse tipo. Olha só, as roupas. Mas bem que ele falou ali, né, que teve pessoas que tiveram que lutar, né. Caraca, meu, um monte de gente congelada no meio disso aqui. Que coisa de doido. O gelo sólido de velório. Mas é literalmente a tumba de uma cacetada de pessoas. Foi devorando, 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 devorando os corpos das pessoas. Caraca. Isso aqui, será que... Isso aqui tem cara de ser o profeta, cara. Tem muita cara de ser o profeta. Tem essa estátua em toda a parte. Ou é só a foto do exército mesmo. Nossa, olha essa liblina. Nossa, acho que a gente nunca teve tão perto. Parece que pelo primeiro portão. Primeiro! Não, vai ter quantos? Quarenta? Opa, tem um acampamento aqui. Pera aí. Deixa eu ver isso aqui. Cara, eu gosto muito dos documentos. Eles contam muito bem a história do lugar. Cara, que dor. Cara, que doido, né? Os mongóis nisso. Então, aquele cara que a gente viu lá atrás, provavelmente é esse mesmo cara que tava tentando escapar e não conseguiu. Caraca, meu. Será que eu vou entrar aqui e nunca mais vou sair? Séculos, minha filha. Eu não sei o que eu esperava em um ser morto de ser morto de ser como. O Jacob parece tão... Human. As coisas que ele deve ter visto durante os anos... Séculos, minha filha. Milênios. Eu fiz o meu intestino. Seria mais como se eu disse, estou na adolescência com aquele problema masculino. E a calça não é como que eu uso pra disfarçar. Mesmo com a mão no bolso. Mas, ô pirate, isso é uma coisa muito natural. Ninguém vai ligar não com isso não. Isso é uma coisa que ninguém vai ligar não. Fica tranquilo. Ao ser que seja alguém que fique olhando necessariamente, não tem problema nenhum. Relaxa. Não tem problema nisso, não. Vamos lá. Beleza. Tranquilo. O que é aquilo ali? O que é isso aqui? O que é que está acontecendo? Não sei. O que eu tenho que puxar aqui? Oh, God. Tem um B ali, meu Deus. Não sei como é que ele não me viu. Cara, o pior é que esses caras, eles não morrem numa só. Não dá pra matar eles direto. Misericórdia. O que eu tenho que fazer aqui, cara? Que eu não sei. Beleza. Não se vive duas vezes. Porra, mano. Morre. What? Ela pulou pra executar o cara e não executou. Caraca, eu não consigo passar. Caraca, eu não sei o que aconteceu ali não, mas eu devia ir. Eu quero matar ele por cima, porque eu acho que ele morre mais rápido. Ah, não morreu! Ah, morreu. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu tô com um cagaço. Cara, não tem como matar esses caras furtivamente. Porque eles não morrem numa só. Um tiro só. Nossa, que é enorme. É isso? Hum! 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 Oxi Ah, beleza Ué Pô, pendura aí Ah, acho que eu vou ter que ir pelo outro lado Ok Deixa que isso não me, não me mate Tá tranquilo Tá, beleza Ué, cadê o, cadê o negocinho pra puxar? Não era aqui? Ah, aqui Ah Nice Mano, mas, gente A melhor coisa que tem Como é que eu saio daqui Melhor, cara Você vai ver como o uniforme é bom E você vai ficar pensando Caraca, como eu queria que no meu trabalho Tivesse o uniforme Não que, assim A não ser que você queira trabalhar no McDonald's e tal Aí você vai ter o seu uniforme Mas, cara, o uniforme é muito bom Beleza Pra onde eu tenho que ir? Beleza Tem que ir pra lá Ah Tô ignorando tantas coisas interessantes Espalhadas por aí Deixa eu tirar isso aqui Já que está no caminho Caraca, isso parece que tá fazendo um escândalo Não me dê dura não, caramba Então Meu Deus do céu, velho Por que que eu faço essas coisas? Cadê? Cadê? Caraca Quatro tiros D12 Ah, bomba de fumaça não, mano Caraca, eu não consigo executar o cara Olha isso Não consigo Caraca, meu Que difícil matar esses caras Meu Deus Eu caí Bem Em cima do cara, velho Puta merda Eu caí Bem Em cima dele Calça lag Calça lag é muito prático Melhor coisa que tem Calça lag Hum Hum Não Acho que tô em um lado certo Não Estou andando completamente na direção errada Puta merda Opa Nossa, mano Por que que eu não usei isso antes? Nossa, não morreram Uh, dois por um Dois por um Caraca, mano Eu sabia que essa flecha ia me ajudar Caraca, onde eu tô indo? O que eu tô fazendo? Caraca, acho que eu vou aproveitar Vou aproveitar E vou pegar Ué Onde eu tô? Ai meu Deus, esses explosivos Vambora, vambora Não vou ficar caçando coisa aqui E tem um montão de cara imortal Doido pra me matar Ah, vamos ver Cara Tá, beleza Acho que eu tô na direção certa Ah, tem uma Crypto aqui, beleza 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 Maneiro Tem muita coisa dos mongóis aqui, né Eles ficavam meio pra trás Lá, lá, lá Lá, lá atrás Eu acorde na Clichezão na escola comigo Às vezes, tipo Uma mina escorrega E senta naquele lugar Sem querer E o exemplo que ocorreu Minha quarta passada Uma mina foi recolher o livro Na outra passada E barro nela E quase deu o meu primeiro beijo Oh Meu Deus Pirate Não se preocupa não Vai ser muito bom No seu primeiro bitoquinha Tô indo no lugar certo? Tô indo Só dar uma Só uma olhadinha a mais Aqui Opa O que é isso aqui? O que é isso aqui? Claro que eu desejo Shine Vai dar tudo certo Sua primeira bitoquinha Vai ser fofo Oh Que bonitinho Gente I can see a man That I myself Killed in the battle The old legends say That those who looked Upon the divine source Relinquished their very souls To it Attaining immortality If this is true I will surely perish here Buried With a secret I was sent to find Those banners The insignia Of the deathless army O que? Qual? O meu objetivo Tá pra ali Só quero dar mais uma Olhadinha na cidade É uma área nova Totalmente nova O que eu tô vendo aqui Basicamente São um monte de casas Né? Acho que Não tem percebido Que não tem mais nenhum aqui Valeu a pena Olha esse que legal, cara Ah, cara Eu acho que eu já Já dei uma boa Explorada já Eu me tava mais Interessada nos Documentos, né? Que contam a história Desse cara Eu tô bem perto De um Quero ver o mesmo É os documentos Desse cara Que tá contando Essas histórias Daqui Que ele descobriu E papo Nas ideias Tem um urso aqui Tem um urso aqui? Isso é um urso? É um urso! Vamos desfrentar um urso Claro que eu não vou enfrentar um urso Num espacinho pequeno Não, né, meu filho Vamos lá. Ah! Uh! Foi! Caraca, quantas flecinhas você tomou? Meu Deus do céu, que medo! Ah, deixa meus gritos aí. Caraca, meu. Pior que não marca no mapa que é um... Ah, eu acho que é um spolar, talvez. Ah, que legal. Tô levando os ursos à extinção. Legal. Só que não. Pelo menos tem quase nenhum guerreiro imortal aqui. Isso me deixa mais tranquila. Ah, como é que eu faço pra subir aqui? Hum... Pô, o Sonic não pegou. Ah, ok. Quando o mundo não te dá um caminho, você faz o seu caminho. Era isso? Assassina? Por quê? Ou era o urso ou era eu. Como assim? Assassina. Se eu não mato o urso, o urso me mataria? Não. Sim. Nossa, ele presenciou alguém ressuscitando Nossa, que doido Então pode ressuscitar mesmo as pessoas Ah, entendi Caraca, então Os imortais, eles morrem, né Eles viram aquela poeira, mas eles voltam, cara Então eles no final das contas não morrem, né Nossa, velho Que doido Outra estátua Droga, eu acabei indo pro objetivo Que eu não queria agora Eu queria Ver os documentos pra saber A história desse cara, né Que tá Não sente isso Tribuchê Você pode usar um tribuchê Pra destruir pornô Tribuchê Tá Oh, meu Deus Meu Deus Meu Deus, o cara foi direto na minha direção Tô nem aí pra tu Tô indo embora Não tem saída Os cara me derrubaram, mano Parece que eu não esperava Cara, eu não tô vendo ninguém Eu não tô enxergando nada Não sei nada O que tá acontecendo aqui Ah, maravilha Maravilha Tem uns mil caras aqui Tá, não adiantou muito Meu Deus do céu Tem um milhão de soldados Isso aqui Ai, meu Deus Eu vou morrer Olha esse cara desviando Estou apelando Eu sei Estou apelando Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eita, porra Estou tentando criar Meu car... Caraca Os caras tão me atirando Numa tribuchê, velho Sacanagem isso aí Ah, beleza Acho que os caras não vêm aqui Uh, 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 uh Ok É bem certeiro Caraca Acabou que eu me perdi completamente Estou completamente perdido Mano Enfrentar esses caras No espaço minúsculo É sacanagem Meu Deus do céu Eu tô tentando ir No mais stealth possível Boa, Shine Bele o Ragnarok Sozinho Cara, da onde eu tô sendo atacada Eu não sei Ai Meu Deus, onde eu tô indo? O que que eu tô fazendo? Não, não é não. Olha aí essa foto dele, ó. Mas parece que ele tem vários rostos, não tem? Tem vários rostos aqui. Talvez seja um... O profeta seja um deles. Caraca, quanta gente morreu aqui. E foi deixada, né, morta aqui, né? Tô agoniada com esses caras atirando a tribo cheia em mim. Por que em mim, cara? Por que em mim? O que que foi que eu fiz? O Ragnarok é pra todo mundo. O pirati. Enquanto não tiver imortal por perto, tá tranquilo. Au! Tomei uma coisa bem na minha cara. Cara, eu sempre atiro na minha cara. Você que tomou um puta dano. Oi, Claire. Tudo bom, Claire? Uh, tem um lobo. Ah, não, já valei. Ok. Tá rolando toda com o furo. Eu me fez um refugio em este frio, em um caos de caos de caos de caos. I have laid away food and weapons enough to defend myself But I am the last survivor By day I watch the deathless army Learn the paths they take They follow the same patterns day in and day out Like men trapped in a dream They are fierce, but they are hollow Whatever made them men is long gone Replaced instead by the soul of cold iron I must be careful Claire de Lune Ah, Claire de Lune, ok If this is what the source can do in the hands of a heretic Think of what it could do in the hands of the righteous No final das contas, quem fez isso foi o profeta, né? Tá, agora só tem relique Pelo menos que eu saiba Viu, ó Eles viram essa coisinha aí Ah, nossa, vi que isso é uma bolsa, né? Uma bolsa isso Mas eu acho que eles voltam a viver Eles viram pó quando eles morrem E depois renasce, né? O documento ajudou a gente a descobrir isso Por isso que eu gosto muito de ver os documentos aqui Dá pra você aprender muito a lore do game pelos documentos Hum, tem outro negócio exclusivo ali Pelo menos aqui eu tô sem segura Não estou vendo ninguém dos imortais aqui Na verdade, parece até que eles desistiram de me procurar Porque aquele lá que simplesmente brotou de nada Nos meus pés Meu Deus, outro negócio pra me matar Ok Mais um negócio pra eu atirar na minha cara E quase morrer Nossa senhora Eu cliquei em um e foi Foi em outro Você conhece o Cat Clare? Nossa, que maneiro, hein? Você viu que tinha antigamente tanto coisa de fertilidade? Acho que é porque também Antigamente nascer era uma parada mais complicada, né? Você não tinha, tipo, sei lá Hospitais Dedicados a... Oh my goodness Tem o que? Tem uns 40 mil caras ali? Oh my goodness Meu Deus Não consigo ver nada Meu Deus do céu Ah, ah, o que 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 tá acontecendo? Ué Ah, os caras não me seguem até aqui Cara, eu tô completamente sem munição Completamente sem munição Por foda que eu tô sem... Eu tô completamente sem munição Por que que eu faço flecha explosiva, velho? Ah, beleza Ah, are we there? Ah, b... Isso aqui não explode, não, é? Beleza Eu acho que a minha melhor chance é flecha explosiva Os caras morrem muito mais rápido quanto as flechas Ok, já vi que os caras devem estar pulando na minha cara Mas aonde, cara? Aonde e onde que eles estão? Eu chego um pouquinho perto E os caras brotam do meu lado Ah, eu sou namorada Oh... Oi, Claire Sempre quis conhecê-la Namorada de senha Deus do tô quieto Não Não! Não, 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 não. Mano, é o jeito. Quase morro, mas mato. Ah, que que é isso? Nossa. Ai, 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 ai. O problema é que tem uns caras atirando em mim, que não ta... Au, au, meu Deus, que pauada. Meu Deus, eu tomei... Eu dei um... Caraca, essa escuda... Meu Deus do céu, cara. Tá difícil aqui, hein. Sério, você assiste... Oh, oh, que doidinho. Capadinho, cadê você? Cara, você tomou uma... Esplodou na cara, tem que ter morrido. Pior que esses caras não param de vir, velho. Quando eu penso em atirar os caras lá de cima, aparece outro. Beleza. Tô gastando muita munição explosiva pra esses caras. Caraca, muito ruim essa arma. Caraca, não parece que eu não to dando nenhum. Não tem dano nenhum. Ah! Tinha um negócio ali do lado, mano. Mãe! Caraca, meu! Tenho que dar muito tiro nesse cara pra ele morrer! Cat, que vergonha Sua namorada me assiste Você nunca me falou Que vergonha, meu Deus Eu tenho que ir na tribo cheia? O que eu tenho que fazer? Eu só não quero morrer Ah não, véi Só eu vou fazer uma coisa dessas Hum Acho que tem que ir aqui Eu espero que sim Não é aqui, não? Ah, é que sim Eita porra Ok Adianta aí o trabalho, Lara Pelo menos matei os imortais Oh Claire Me conta A primeira coisa que eu quero saber Me conta um podre do Cat Ah não Ok, os caras continuam vivos da Silva Tem a mulher da minha vida Tem a mulher da minha vida Oh, que bonitinho, gente Que coisa meiga Peraí, tem uma coisa aqui que me interessa E dessa vez, olha só Não explodir a minha cara Hum, ok Ok Cumpriu o desafio Não era meu objetivo Mas tudo bem Deixa eu fazer uma munição aqui Deixa eu fazer uma munição aqui Cara, você acredita que só nessa altura do game Eu sei como criar munição Sem ter que ir no acampamento Tá acreditando nisso Eu não entendo como essa desgraçada Fica em cima das flechas Isso se chama Poder de protagonismo Ou Rambo Seja Lara Croft Ou Rambo E você pode fazer tudo isso Beleza Vou ficar com a Envenenada Me conta um podre do Cat Ai, que legal Usa a tribuchinha pra destruir o portão Caraca As I walk through frozen sands Through the flames of burning lands My feet are torn They're torn to strands I will not thirst As I cross the raging sea Waves are crashing over me